Música Bem galera do nosso canal Youtube Selvagem BJJ Mais uma vez aqui na Academia Lifestyle do Professor Lucas Hoje a posição vai ser executada pelo Professor Lucas, pelo Renatão Professor, vou fazer a posiçãozinha hoje Pegando as costas, partindo, dar passagem de guarda e indo para as costas Espero que vocês gostem Boas Música 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 Meu adversário aqui está fazendo Della Riva Vou afastar, esticar minha perna Empurrar a perna dele para baixo, matando a Della Riva Essa perna de fora, bota ela para baixo e para dentro Dê um passo para frente e cai sentado aqui, matando a perna dele Tá, tem essa posição aqui, joga o braço ele para dentro Esgrima a cabeça, faça a pegadinha do osso aqui A perna que está por fora do erro, vai lá na frente Tá, e a canela vai guardada aqui nas costas dele Gira aí para o outro lado, bota o outro ganchinho, faça a pegada aqui por dentro da amaga do kimono E termina com o esclarecimento aqui Bem galera, essa foi a posição da semana Espero que vocês tenham gostado Lembrando sempre de treinar sobre a supervisão de um profissional qualificado Boa-se Boa-se